Galerinha, se vocês ainda não são inscritos no canal, já deixa o likezinho, se inscreva no canal, se não sabe como se inscrever, pede pro papai, pra mamãe, pra titia, pro titia, pro vovô, pra vovó, deixa o likezinho aqui agora, inscreva-se pra você não esquecer no final do vídeo, pra você receber notificação todos os dias, de segunda a sexta-feira, às nove e meia da manhã, aqui no YouTube, tem vídeo novo no canal Diário de Um Pirralho, e às dez e meia, o mesmo vídeo que você tá vendo aqui, ele entra no Facebook, então se você preferir assistir por lá, beleza? Galera, hoje o vídeo vai ser o passeio de trenzinho, nós iremos sair da cidade de Barra Mansa, Rio de Janeiro, iremos até o zoológico de Volta Redonda, galerinha, então, eu sei que você esqueceu, já se inscreve aqui então, pra não esquecer, e você receber notificação todos os dias, na descrição do vídeo, tem todas as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, Instagram e TikTok é um vídeozinho um pouco mais curto, é um conteúdo um pouco diferente, tá bom galera? Mas, eu sei que você esqueceu de novo, cara, inscreva-se aqui no canal, galera, então, bora pra mais um vídeo! Aí, galerinha, tamo partindo aí, vai Matheus, tá tomando cafezinho aí? Comendo um pouco de queijo? Ah, cadão, obrigado, tá? Tomando o Danone dele, e aí Miguel, beleza? Ó o Miguelzinho aí, partiu Matheus, trenzinho da alegria? Aê, galerinha, tamo partindo, hein? Partiu, galera! Uhul! É, Matheus! É, Matheus! Partiu! Rolêzinho de trenzinho, Matheus! Uhul! 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 O barão é o barão, o barão é o barão, o barão é o barão. O barão é o barão, o barão é o barão. O barão é o barão, o barão é o barão. O barão é o barão, o barão é o barão. O barão é o barão. O barão é o barão, o barão é o barão. O barão é o barão, o barão é o barão. O barão é o barão. O barão é o barão, o barão é o barão. Estrela da terra Brilhar e no divumar Vasco! Chegamos, galera! Chegamos! Chegamos, galera! Chegamos, galera! oi olá Matheus Bora, João Miguel. Bora, Zé. Vai entrar, vou entrar. Vai entrar, vou entrar. Vai entrar, vou entrar. Ela tá toda suja, Matheus. Você tá tendo a linha aqui? Cadê o tristinho? Vai embora, Zé. Será que... Ela é legal. É a capivara, Matheus. É a capivara. Capivara. Olha, Matheus, a anta ali, ó. A anta. A anta. Mamãe. Olha. Tô vendo. Olha lá, ó. Aqui, ó. Olha lá. Vai mais. Eles estão cansados. Eles estão cansados? É, Matheus. Você viu a anta? Matheus, o... Tô ficando ninguém. Tô ficando ninguém. Ela tava falando, ah, a luz já cortou. E a vez. Tô ficando. O Francisco de Assis, é isso? É. Vai ter todos os animais. Vai ter todos os animais. Eles têm cem dedo? Tão. Tão. Nossa, que lindo. Eu nunca vi um tucano, de verdade. Parece um tucano. Tá vendo? Olha o tucano, gente. Que lindo. Que lindo. O que é isso, Matheus? Que fácil do que é isso, hein, rapaz? O bicho ali, tá andando a espécie, velho. Olha o tucano. 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 A gente tá tão perto. Irmão, não caia daí. Irmão, não caia daí. Olha, Matheus, que linda a Arara Azul. Uau! Olha a Arara Azul. Ele já vem. Olha você, para você ver como ela é bonita, grandona. Ainda bem se exibir ainda, olha. Oh, deixa o meu Gianro em paz. Amor, olha aqui, amor. Olha lá, ele é grande igual a Henrique, meu marido, barrigalho. Deixa eu falar com você. O que você estava fazendo na rua ontem à noite? Olha, e você não me levou. Fala para mim. Amor, olha aqui para mim, que eu só falo com você. Você viu que ele olhou? Meu Deus do céu, a Cártia e a Vanessa é doida, cara. Ele está pendurado lá no teto, olha. Olha, tem dois, olha. Não, acho que é o Jaguatirica. Olha ali, olha ali. Está em cima da árvore. Olha a alça pintada. Não brinca com perigo, gente. Vamos dormir, não vai relaxar. Olha a rapunha. Olha a rapunha ali. É, parece até uma estátua, né, mas não. Olha, galera, que coisa mais linda. Olha, Matheus. Olha, Matheus, que lindo. Grandão, meu irmão. Esse daí é grandão. Aham, grandão, olha só. Não dá nem botar a cor. Mãe, eu não vou morrer. Está me ver nada lá, não? Não, 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 não. Ele é grandão, né? Não, mas ele é maior, olha só. Não tem fogo, ele vai dormir já também. Vamos andar em cima. Agora, às vezes, ele vai falar que eu não quero ir em força de manhã, não. Tanto porque é dormir. Quer dormir, menina. E tem que também ver a hora de café dele. Vamos lá. Vamos lá. Sabe o que tá manhã? Não, não, não. Não, não. Ai, Deus. Ah. Eu queria, eu queria, eu queria. Você. Você. Olha. Tchau. Tchau. É um macaco prego A tisket, a tasket, a green and yellow basket I wrote a letter to my love and on the way I dropped it Dropped it, I dropped it and on the way I dropped it A little boy, he picked it up and put it in his pocket It was dope, I was not sure if I wanted it So yeah, I'll put it in his pocket I'm not sure if I wanted it I'm not sure if it's a realist I had to run this E aí 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 Filha pelo outro lado filho Não vai dar pra pular não Não é pra pular, pássaro pra mim Oi filho Você tá no labirinto Matheus Espera uma criança de cada vez Bateu, você saiu de dentro da boca Da onça, cara Vai, Matheus Desce, vem Desce, amor Vamos no trem Desce, vem Fazer um piquenique aí? Bora então, ué Vem, Matheus Olha o amigo aí Fala aí, amigo Vem, bebê Tá comigo aí Vou pegar Se eu pegar tem que parar Eu vou pegar, Matheus Vem, pergunto, pergunto Vem, pergunto Corre, corre Corre, corre Vem, vem Corre, Matheus Fora Vamos, vamos Agora para o fregador do elefante Agora para o fregador do elefante Solta o freio agora Tá pertinho Eu tô com medo Eu vou pegar com a deda Eu vou pegar Nossa Daí, Miguel Agora para o fregador do elefante Agora para o fregador do elefante Vamos, vamos Vamos Tolei, tolei Liga Não, tolei Ai, não Ah, não Ah, não Ajuda a colar A CIDADE NO BRASIL 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 E RALADO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Beleza, galerinha? Então, não esquece De se inscrever no canal Pra eu chegar na notificação Pra vocês Todos os dias, né, Matheus? De segunda a sexta-feira Às nove e meia da manhã Então, bora, então, Matheus? Dá tchau pra galera Tchau Tchau, galera Fui Tchau 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 Tchau